Fala pessoal, sou o Bob Marques, nesse vídeo eu vou trazer mais um desafio aqui no Blades of Brim, agora o desafio é a gente completar mil moedas, eu já tentei fazer esse desafio uma vez, não deu, mas agora a situação é outra rapaz, a gente já tá no level 15, eu consegui abrir nos baús épicos uma armadura pro Zamu, não consegui pro Eric, infelizmente não veio pra ele por enquanto, mas veio pro Zamu, então eu coloquei a roupa pra ele, coloquei aqui o animal que a gente conseguiu né, que foi esse javali aqui, ele parece um bichinho bem bacana assim, o dano dele, parece ser bom pra caramba, opa, o tempo dele também é bom e ele também tem imã, então eu percebi que todos os animais na verdade tem o poder de imã, não é só aquele cavalinho que eu tinha né, pensei que era só ele em especial mas não é, todos os animais tem o poder de magnetismo, vamos pegar aqui então o socão, beleza garoto, eu tô usando também uma espada que também potencializa o, ai perdi uma, potencializa as moedas, quando eu mato o inimigo usando ela, ela me dá moeda, então eu percebi também que as espadas que são douradas, ela tem a sua opção de melhorar as suas moedas né, então agora eu tô deixando tanto o power up que eu tenho daquele do socão azul no máximo, como também eu tô deixando, eu tô usando a espada que é dourada e tô usando os animais né, pra ajudar a potencializar então o tempo de quando você vai precisar pegar moedas, vamos pegar aqui o voo, também bem bacana, opa, vamos por aqui com cuidado, mas cara, é nítido a evolução que você tem no jogo quando você passa do level 12, porque no comecinho, mano, no comecinho pra fazer 500 moedas é um sofrimento, agora, ó, já completei, já fiz mil moedas, caraca galera, já fizemos mil moedas, olha a diferença, eu nem esperava que o IAGE ia conseguir fazer tão rápido, meu, é muita, tá muito diferente, agora que eu potencializei os meus power ups e melhorei o meu personagem, realmente o personagem ficou muito melhor, então galera, vamos ver até quanto a gente consegue fazer aqui, o desafio era de mil, vamos ver até quantas moedas eu vou conseguir fazer e no próximo vídeo então eu faço a continuação aumentando mais mil, beleza? Se eu passar de 10 mil eu aumento cada vez mais, opa, mais 10 já não deu, caí, então fizemos 1.500 moedas, no próximo vídeo então eu vou aumentar pra 3 mil moedas, vamos torcer pra gente conseguir aí, quem gostou do vídeo deixa aquele gostei, comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e me adiciona no face pra gente entrar nas competições, até mais!